E assim, caríssimos, ao se falar do campo divino, muitas vezes o campo divino é colocado como um grande culpador. Por que isto comigo, mestre? Ao se pronunciar para o mestre Jesus, por exemplo, por que comigo, mestre? Por que abriste esta ferida em meu coração, mestre? Tanto que rogo, rezo, clamo por ti, por que comigo, mestre? E talvez seja um ato encorajador transformar esta palavra do porquê em para que comigo, mestre? Dai-me sabedoria para que eu continuo, para que eu possa continuar esta caminhada da experiência encarnatória. Experienciando todas as sequelas deste aprendizado, pois por ti, para ti e contigo, estarei não só na matéria, mas no espírito também. E assim, caríssimos, as ensabas, os medicamentos vão sendo colocados nas feridas abertas e transformando em cicatrizes. E destas cicatrizes, nobres guerreiros e guerreiras possuem cicatrizes. E esta, de uma forma diferenciada, colocada em cicatrização pela sabedoria e pela confiança no plano divino. Caríssimos, vocês representam fractais, fagulhas divinas. Como fractais divinos fazem parte diretamente de Deus, pai-mãe, divina consciência. Essa força motriz que eleva além da mente, eleva a consciência, pois a mente perece com a matéria e a consciência segue com o espírito. Então, caríssimos, escrevam suas histórias de forma extraordinária. E se, porventura, os desencontros temporários acontecerem no plano físico, lembrem-se, os espíritos se reencontram, se encontram, tantas e tantas vezes necessárias e possíveis de imediato. Pois a vida continua dentro de cada ser e ao espírito associado com a consciência, jamais ninguém conseguirá retirar os livros de vida e tudo aquilo que está escrito no livro de vida. Por isso, caríssimos, convido a cada um de vocês, enquanto experiência humana, falem, abracem, sejam tudo aquilo que você essencialmente é. Pois assim, caríssimos, vocês estarão trilhando um caminho muito mais leve. Pois, o rogativo para o alto, para o plano sutil, para o plano espiritual, muitas vezes não manda recados, mas sim chega de uma maneira exata, num momento exato. E muito mais do que uma resignação a ser convidada, a sabedoria espiritual, sim, auxilia bastante. A sabedoria espiritual, de entender que são corpos, e corpos são roupagens temporárias. E ao espírito dos encontros e reencontros ainda na matéria, os afins vão se apropriando, vão se reunindo, vão se ajudando a entender ainda mais os mistérios e as sutilezas do plano espiritual. Lembrem-se, caríssimos, ao reencarnar, foram colocados gases adormecedores de memórias em seu espírito, para que junto com a matéria, dentro desta experiência extraordinária e corajosa, fosse aos poucos sendo revelado como um grande novelo que vai se desenrolando, desenrolando, e os mistérios vão sendo revelados. E somente aquelas pessoas que sentem com a alma, não com os olhos físicos do corpo, mas sim com os olhos do espírito. Sentir, sentir Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência. Sentir toda a atmosfera espiritual. Sentir toda a simplicidade que a espiritualidade, um campo macrofísico, possibilita a cada ser. E assim vocês conseguirão enxergar que, na realidade, o planeta Terra simboliza um grande organismo, em que todos os seres que estão residentes no planeta são como os campos celulares, que se associam, que se separam, que se locomovem, que empreendem diversos tipos de movimentos. E que, como micro-organismos, dentro deste sistema macro, está associado um plano consciencial. E é este plano consciencial levar consciência ao presente, levar consciência ao corpo, levar consciência ao que o seu espírito pulsa, e as associações das experiências. São as experiências no plano físico, e o seu espírito levará a cariço. São as experiências em que você oportunizar, que serão carregadas em seu espírito. Se a mochila, porventura, pesar, na sua subida da montanha, quanto mais se sobe, mais serás visto, mais serás enxergado, enxergada. Quanto mais se sobe a montanha, mais a visibilidade se torna aqueles que estão ainda em um patamar, em um nível vibratório diferente. Mas se essa subida é feita com uma proteção divina, a proteção que você oportunizou a caminhar junto com você, caríssimos, caríssimas, esta caminhada fica muito mais leve, muito mais serena, muito mais tranquila. Pois você carrega em sua mochila, ao subir a montanha, tudo aquilo que faz parte da sua experiência. E dentro desta mochila, contém as experiências que você carrega diante dos seres que cruzam o seu caminho. Buscando os aprendizados, os mestres e todo o desdobramento que é colocado à matéria em conexão ao espírito, e ao espírito em conexão com a matéria. Não um prisioneiro do outro, mas sim parceiros, em uma parceria amigável, em uma parceria harmônica, em que espírito e corpo seguem uma jornada muito mais tranquila diante dos desígnios celestiais. Graças a Deus, não é caríssimos? Que possamos refletir diante destas sementes colocadas à disposição de vocês, e que cada ser receba a sua semente necessária, adequada à sua experiência de vida. Possibilite o plantio no seu jardim pessoal e fazendo o cultivo, regando todos os dias para que experiências esplendorosas, majestosas, por ti, para ti e contigo aconteçam na jornada. Assim seja, não é? Assim seja. Graças a Deus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto